E o turismo foi responsável por 10% de toda a arrecadação feita pelo estado de São Paulo no ano passado. E isso está ligado a uma lei de 2015 que criou a classificação de municípios de interesse turístico. A lista, que já contava com 12 cidades do oeste e noroeste paulista, tem mais 10 municípios dessas regiões. Os municípios vão receber, a partir de agora, cerca de 600 mil reais por ano para incentivar o turismo regional. A proposta de autoria dos 94 deputados estaduais foi aprovada no início de abril e acaba de ser sancionada pelo governador. Com a inclusão dos 10 municípios, agora já são 22 cidades do oeste e do noroeste paulista classificadas como municípios de interesse turístico. Barbosa é uma delas. Daqui para cima você não conseguia mais subir por causa das quedas. Então o rio era praticamente parado aqui, as quedas chegavam aqui e aqui e você não tinha condição de subir com uma embarcação, a não ser que você subesse a pé. E a pesca aqui era muito divulgada. Uma história de altos e baixos. Barbosa viveu o auge no turismo nas décadas de 50, 60 e 70 do século passado, quando muitas pessoas visitavam a cidade por causa do salto de Havaiandava, um conjunto de quedas d'água que não saem da memória de Sidney. Era aqui, uns 500 metros para cima aqui até chegando a Ponte Nova. Vinha muita gente. Vinha bastante gente. E era uma paisagem bonita. Uma paisagem lindíssima, lindíssima. Muito bonito. Em 1982, o rio Tietê foi represado para a construção de uma usina hidrelétrica, o que causou o desaparecimento do principal atrativo turístico da região. As quedas d'água estão submersas a cerca de 30 metros de profundidade aqui no rio Tietê. Com o passar dos anos, a única tradição que se manteve foi a da pesca. Se fosse hoje, jamais a beleza que tinha aqui seria acabada. Nunca mais. Seria um patrimônio nacional, público, até... Isso aqui era a coisa mais linda, as quedas aqui. Só resistiu à pesca. Só resistiu à pesca. Que não teve mais outra opção, né? Está tudo aqui embaixo, que você pode ver. Restaurante, hotel, tudo aqui. E cravado nas pedras. Se andava em cima de pontes pequenininhas. Hoje a gente tem no clube, para você ter ideia, pescadores do Brasil inteiro que vêm para cá. Por motivo do salto do Havanha andava. Com a chegada dos novos recursos, Barbosa se esforça para retomar a vocação para o turismo. E para isso, aposta novamente nas águas do Tietê. A gente já era uma cidade de turismo, onde todos os municípios da região já vêm, onde sempre tem os eventos. E agora foi um reconhecimento disso. Eu acho que mais benfeitoria vai ter, vai ter mais uma fiscalização maior, né? Para que as pessoas possam ficar contentes, os daqui, quem vem de fora, né? A intenção é essa. É estruturar o município para receber o turista de forma mais acolhedora, com mais estrutura. Para que o município também atraia investimento. Com isso, a gente vai ter investimento na parte hoteleira do município, que já tem investidores olhando para o município. E isso é o que a gente pretende. O que a gente vai ter investimento no máximo. A gente vai ter investimento na parte hoteleira do município. E aí A gente vai ter investimento no máximo. Legenda Adriana Zanotto